Música Tudo começa com um irresistível trago, depois um cigarro picado aqui, outro ali e por fim a compra de um maço de cigarros. Este é ou foi o caminho inicial do vício dos 32% dos brasileiros que fumam. Segundo pesquisa do IBGE, o vício do fumo é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão, 84% dos óbitos por enfisema e 55% das mortes por acidentes vasculares cerebrais. Também os não fumantes sofrem com as fumaças de cigarro. Procurando evitar a convivência dos fumantes com não fumantes, alguns restaurantes da cidade procuram reservar áreas especiais para os dois. Às vezes tem muita reclamação de todos os clientes, né? Com locomoção para a área de fora, nossa área de fora, que é reservada para os fumantes. Vocês falam com as pessoas que estão na área de não fumantes para se retirarem, para apagar o cigarro? A gente pede que se removam ou que parem de fumar, apaguem o cigarro. As pessoas respeitam? Não. Mas os fumantes estão por todos os lugares, nos bares, nas ruas, nas cabines de telefone. Alguns até tentam de todas as formas, mas não conseguem parar de fumar. A fuma não tem jeito, não tem jeito de parar. Só com muita oração, muita reza brava. Mas os fumantes são persistentes. E nem mesmo hoje, no dia mundial de combate ao fumo, eles largaram o seu velho companheiro, o cigarro. Mas o cerco contra os fumantes está se fechando. No último dia 23, o prefeito Patruz Ananias publicou uma lei proibindo o uso de cigarros em estabelecimentos públicos fechados e em estabelecimentos públicos de ensino. Um exemplo do incômodo do cigarro nas escolas é a campanha educativa feita por professores e alunos da Faculdade Newton Paiva, em Belo Horizonte. A campanha está sendo feita através de faixas, cartazes e trabalhos escolares para orientar os fumantes a não fumar dentro das salas de aula. É uma campanha diferente porque ela não é proibitiva, é uma campanha educativa. Então o nosso objetivo é disciplinar o uso do cigarro nas dependências da escola. A campanha é um pouco mais de 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 um